É o Vale Shop direto aqui da Cher Macau de São José dos Campos para passar uma novidade para você. Cris, 73 é o número de sorte? Com certeza, 73 é o número. E eu vou contar para vocês o porquê. A Cher Macau está para receber 73 faces à sua disposição, a pronta entrega, é isso Cris? É isso aí. Os carros que vocês estavam esperando nunca tinha, agora tem. 73 está chegando para você. Carro completo, ar, direção, vidro, trava, alarme, airbag, ABS. O único opcional dele é couro. Tem o carro com couro ou sem couro. Então não fique de fora de jeito nenhum. Anota aí, telefone e endereço. Avenida Andrômeda, 793, telefone 33075366. Cher Macau. Uma nova era, vem pra cá.